Ai Calica, chegou o fim de conseguir o mais caro, pagar essa produção já firme Não só que gravações Você mete bem demais, tu pisar na minha cabeça e colar Diretamente da favela É o Greg no Beach, o bravo da matéria Você mete bem demais, tu pisar na minha cabeça e colar Minha malta, minha Gima vai, minha Gima vai, minha Gima vai Minha vida, ela é muito grave, a primeira mão das atualizações Fica G4 que a algemada é mais cara, mano Tava no motel, trancado contra o ódio Apertando a foto, implicou 40 e tempo Fiquei impressionado, e vou te contar agora As duas pedi de vez o que? Vai me bota, bota, bota tudo na minha chota Vai me bota, 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 bota Ei, me derroca, é o que eu tô graxa E eu tô com muita graça Bota tudo na minha chota Bota, 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 bota Apertando a foto, bota, bota Você mete bem demais, tu pisar na minha cabeça e colocar minha boca É o Greg no bicho, o bravo da minha cabeça O que é que é que é que é o Greg, o nome é um das atualizações Eu não sei o que é que é o Greg, meu pai, vai Ai, calica Me agima, pai, pai Me agima, pai, pai Me agima, pai, pai Me agima, pai Ah, ah, ah